É no buchijo das noites, campeiras Que me cutuca a paixão, fandangueira É no balanço da velha cordiona Que o meu coração se emociona Quando eu canto essa vaneira Essa vaneira não tem preconceitos É galponeira e merece respeito Essa vaneira é compaço que eu vejo Nesse coração brasileiro Que eu carrego no meu peito É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz Essa vaneira é da cor da bandeira Que simboliza a nação brasileira Essa vaneira é compaço mais belo Do canto verde e amarelo Da peonada dançadeira Essa vaneira não tem preconceitos É galponeira e merece respeito Essa vaneira é compaço campeiro Desse coração brasileiro Que carrego no meu peito É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul, é lá no sul É lá no sul, é lá no sul, é lá no sul